Caldeirão, 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 Paulo 5, 4, 3, 2, 1 O Pedrinho de Serginho com essa lista apresenta Para o Novo 5, 4, 3, 2, 1 Ouro 2, 1 Ouro 2, 1 Ouro 1 3, 1 na hora de eu ter uma dança com os reais e te sorprestão só te levar a tua boca e te dançar, é a minha versão que é a tua visão e olhar a tua visão e te levaram 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 Música O que é isso? 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 Música 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 Boa noite, eu estou aqui com o Mário Antunes, que acabou de fazer, ela que está à frente do Babado Novo, acabou de fazer um show aqui na Praça Luiz Nogueira, no Pedrinho de Serrinha, não é isso Mário? É verdade, eu estou aqui toda descabelada, show lindo, galera afim de se divertir, de curtir, foi um showzaço. Isso, eu queria que você falasse um pouquinho da sua, do primeiro gravação do DVD do Babado Novo, que vai chamar Babado Axé, o Axé Babado. É, Babado no Largo, nosso primeiro registro vai ser gravado lá no Pelourinho, em Salvador, precisamente lá no Cruzeiro do Largo de São Francisco, então está assim, um DVD preparado com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor, para mostrar a vocês o que esse novo Babado tem. E vai ter Brau como convidado, Xande de Pilares da Banda Revelação, músicas inéditas, músicas relembrando a história do Babado Novo, vai ser uma noite incrível, contando os dias. Essa gravação vai ser dia 27 do 12? Não, vai ser agora, 2 de julho, semana que vem, quarta-feira, hoje já foi uma prévia, né? Uma prévia do... Então, foi uma mudança, né? Porque ia ser em Porto Seguro, não é isso? Isso, ia ser o ano passado, em Porto Seguro, e aí por conta da chuva, foi por causa do tempo realmente, a gente decidiu não acontecer o DVD, porque o clima na verdade era esse que você falou, o Axé Babado lá em Porto Seguro. Só que choveu muito na região e aí a gente decidiu não, então deixa quieto, porque se a gente queria levar o clima de verão, não dá com essa chuva. Aí foi pensado, repensado e a gente preferiu agora fazer dentro da cidade de Salvador e também caracterizar o que a gente tem de importante na nossa cultura, na nossa raiz, lá no Pelourinho, para levar mesmo para o Brasil e para o mundo, se Deus quiser. E eu fiquei sabendo que seu sonho é cantar com Caetano Veloso, você chegou a fazer um convite para que ele participasse desse DVD? Ainda não, viu? Eu não cheguei a fazer o convite não, mas com fé em Deus eu vou ter essa oportunidade ainda, não só Caetano, também como Roberto Carlos. Mas eu imagine, eu lá, fim de ano, com o Roberto Carlos cantando, mas tem muitos sonhos aí pela frente, com fé em Deus, devagarzinho e sempre, eu chego lá e vou conquistando, se Deus quiser. Não pode perder a esperança, né? Obrigado, muito sucesso para você, você está falando para a TV Caldeirão, manda um beijo para os nossos internautas. Alô galera da TV Caldeirão, um grande beijo da Maria Antunes, um beijo do Babado Novo, eu sintonizo aqui também. Beijão, fiquem com Deus! Caldeirão, Caldeirão Caldeirão, Paulo Caldeirão, Paulo